Olá! Vamos para mais uma miniatura e a miniatura de agora vai ser copinho de água. Olha que coisa mais fofinha e facílimo de fazer. Vamos começar bem pequenininho, muito menor do que uma moeda. Para fazer essa miniatura você vai precisar de um canudo transparente, pode ser qualquer tipo de canudo, desde que seja transparente e a pistolinha ligada, ok? Você vai recortar o canudo no tamanho do copinho desejado e com a pistola você vai preencher até a metade do canudo. Dê uma rodadinha na hora de tirar a cola e espere um pouco com ele na mão até ele secar um pouquinho. É bom que a sua cola seja daquela mais clarinha possível. Procura um bastãozinho mais clarinho possível. Quanto mais claro melhor, porque vai se parecer mais com água. E aí quando estiver quase seco você pode apoiá-lo numa superfície que ele vai secar e vai sair bonitinho. Muito fácil de fazer, depois você só tira a rebaba da cola e o seu copinho vai estar pronto. Se precisar você apara um pouquinho com a tesoura, mas como eu tiro rodando, não está nem precisando remover com a tesoura não. É só segurar, esperar secar um pouco. E a hora que estiver mais seco, você pressiona ele na pedra ou na mesa, onde você estiver fazendo, que ele vai sair bonitinho. A hora que estiver seco ele vai ficar assim, com esse aspecto fofo de copinho. Serve perfeitamente para a pole. Ok? Se você gostou, não se esqueça de clicar em curtir. Clica também no sininho no canto da sua tela para receber mais novidades. Se inscreva no canal porque tem vídeo novo sempre para você. Tchau, até o próximo vídeo.